Bom dia pessoal, mais um dia aqui em Paraty e hoje nós vamos conhecer aqui a Praia do Pelado. É que você precisa chegar então até a Praia de São Gonçalo, nós estamos aqui localizados num bairro chamado São Roque, então de São Roque pra cá foi apenas 10 minutos, mas do centro de Paraty até aqui é em torno de 25 minutos a 30 minutos. E a gente vai filmar aqui pra vocês, aqui vai mostrar a entrada, então a entrada aqui é bem tranquila, a estrada bem sinalizada, boa aqui essa parte da Rio Santos, muito tranquila. Então como vocês podem ver, a estrada, e aí você tem essa entrada aqui ó, onde você vai entrar e tem esse caminho e pelo que nós estamos observando ali, a praia fica a poucos metros dessa pequena trilha que nós vamos fazer agora. A outra coisa que eu esqueci de mencionar, sobre o estacionamento, o estacionamento, você pode colocar o seu carro aqui ó, eu acredito que em dias de temporada isso fique um pouco mais cheio, mas até então hoje, uma terça-feira tá tranquilo, e aqui você vai se deparar com essa placa, aqui nós vamos fazer o translado pra Ilha do Pelado, onde é o nosso objetivo. Então vamos lá. Então como você pode ver nas imagens, chegamos aqui na Praia de São Gonçalo, e vamos aqui ver se a gente consegue um barco pra poder atravessar pra Ilha do Pelado. Hoje o dia amanheceu entre sol e nuvens, mas de qualquer forma, o tempo tá bastante quente, mormaço, né? Como você pode ver nas imagens aí, eu acredito que daqui a pouco um solzinho vai sair, tomara, né? Pra nos ajudar aqui na filmagem. Olha, uma outra dica pra vocês aqui, eu tô retornando agora pra estrada novamente, onde está o carro, porque nós deixamos o carro na primeira entrada, e eu vou te passar a entrada certinha, pra não ficar muito longe, porque os barcos ficam bem pro lado esquerdo da Praia de São Gonçalo. Então já fica essa dica aí pra vocês. Pegamos uma carona aqui pro pessoal do restaurante, até os barqueiros aparecer. Vamos, chegamos um pouco mais cedo, vamos lá. Isso. E aí E aí E aí E aí Me and you, me and you Me and you, me and you Acabamos de chegar aqui O bacana é que nós estamos acompanhando o pessoal O pessoal do restaurante aqui, montando as coisas A rotina deles do dia a dia Vamos conhecer aqui, vamos lá Oh, it's been so long Why you keepin' me waitin' All I want Oh, all I want Me and you, me and you It's been so long Oh, it's been so long Why you keepin' me waitin' Pessoal aqui, os cariocas aqui, ó Nos recebendo muito bem, com muita educação São muita gente boa, viu Pode vir, você que quer curtir aqui a Ilha do Pelado Vai valer a pena, você vem Um lugar muito gostoso E aí E aí Música Agora nós vamos fazer aqui um trajeto para ir do outro lado da Ilha do Pelado aqui. Vamos lá. Música E o legal aqui que é o Passar da Pedra, a gente não viu, mas tem mais dois restaurantes aqui. Dois quiosques super bacana, sabe, bem ajeitadinho, bem decorativo, bem bonito. Música Pessoal, queria falar um pouquinho aqui do lugar que nós tivemos aqui, batemos um papo, uma resenha aqui com o proprietário, o Stephanie. Vou deixar até o telefone dele na descrição aqui. Se eu conseguir um Instagram, algum contato também, eu deixo aqui na descrição embaixo. Tivemos uma recepção aqui no restaurante, aqui onde ele está, tem aqueles guarda-sóis lá atrás, azuis. Que recepção, irmãos. Uma recepção aonde a gente nunca viu. Uma educação, uma parceria. Cara, é gente boa demais. Até o rapaz aqui, ó, que está nos levando. Marieiro. Marieiro, ó o Marieiro aí, ó. E aí, Lili, e aí? Lugar maravilhoso, bacana, hein? Super tranquilo, o pessoal super carismático, assim, deram uma atenção 10, viu, ó. Vem aí, viu? Então, se você quiser vir aqui na Ilha do Pelado, se você quiser não, venha na Ilha do Pelado, procura aqui o restaurante, ó, o barqueiro aqui, ó, o marinheiro. Tá dizendo que nós não vamos se arrepender, e é verdade, porque eu não me arrependi, gostei muito do local. Marieiro, você dá um coletinho pra ela? Então é isso aí. Nós vamos se despedindo aqui da Ilha do Pelado. Acabamos de descer do barco aqui. Marieiro Pablo, gente boa também, nos atendeu. Vou deixar também o telefone dele aí na descrição. Se quiser entrar em contato com ele, ele nos explicou que ele faz diversos passeios aqui também. Cinco, seis pessoas, até dez pessoas. Eles têm dois tipos aqui de lancha. E que podem acomodar você e sua família. E que podem acomodar você e sua família.